Escreva assim a forma que ele faz, ele vai falando, sabe, um jeito maestral de ser juvenil. Um jeito maestral de ser juvenil. Peraí que eu vou notar isso. Fica assim, porque o cara é um mestre. E vamos para a Goianazes. Repórter inexperiente, Tamino Gentilino. Oi, estamos aqui agora, vamos entrevistar ela, que é um grande ícone, bailarina, dançarina. Mais de 40 anos, trabalha como ícone dos anos 80 e ela vai sair... Estou aqui agora com ela, que é o grande ícone, atriz, grande artista, daqui a mais de 30 anos, ela trabalha como ícone dos anos 80. Com vocês, Gretchen. Gretchen, você começou a sua carreira ainda na adolescência, né? Com o grupo Melimbrosas, não é isso? Isso, na verdade, eu comecei a minha carreira com o Victor Jardim. Ele era uma banda de bailes aqui em São Paulo. E toda vez que você for falar, você tem que botar o microfone para você. E quando eu for falar, você passa para mim. É melhor você desligar. É, 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 conta um, dois, aí você pergunta, para ele poder editar. Um, dois. Pergunta, você também, na sua carreira artística, você estrelou um filme pornô, não é? Com o marido, um pornô, um pornô evangélico, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem muita... Não existe pornô evangélico e eu não falo sobre esse filme. Tá legal. Tá legal. Você fala, um, dois. E já faz a pergunta, não precisa falar, vou perguntar, tá? Um, dois. Você foi casada com a dupla Christian Ralf, não é isso? Eu não fui casada com a dupla Christian Ralf, eu fui casada só com um. Você tinha uma paixão, assim, secreta pelo Rony Vaughn? Não, não existe uma paixão secreta, existe uma admiração. Eu era fã, então na época que eu fui conhecê-lo, para mim foi, assim, uma grande paixão. Então, como nesse momento você está emocionado, entendeu? Eu também fiquei muitas vezes emocionada de estar perto do meu ídolo. Você é irmã da sua Miranda, sua irmã, não é? Você é conhecida como a rainha do... Debolado. Debolado. Debolado é ela, a rainha dos caminhoneiros. E os caminhões, assim, como a senhora, são objetos com uma traseira grande e é meio genético. É genético, vem desde a minha avó. Um, dois. É, é, a gente pode fazer um paralelo se a senhora for eleita com a Titiolina, que também fez um filme pornográfico e foi eleita e fez grandes coisas boas para o povo, como, por exemplo... Então, por exemplo... Eu não conheço o trabalho da Titiolina. Um, dois. Um, dois. Eu pesquisei e eu descobri que alguns partidários do PPS reclamaram que você deu as costas um pouco para a rotina partidária. O que é um pouco curioso, porque você começou a carreira me dando as costas e teve sucesso. Então, eu sou uma pessoa muito polêmica, diferente e realmente consigo fazer as coisas darem certo, mesmo quando elas não são para dar. Um, dois. Como é ser um sex symbol aos 60 anos? Eu não tenho 60 ainda, mas quando eu tiver vai ser maravilhoso. Eu estou fazendo 49, sim, hoje, ano, com muito orgulho, porque são raríssimas as mulheres que chegam nessa idade do jeito que eu sou. A gente deseja sucesso na candidatura. A prefeita de Itaparita. Danilo, ilha de Itamaracá. Sério, sério. Grava de novo. Vai pra ele de novo. E é Itamaracá. É ilha de Itamaracá, não é Itaparita. Sério? Então vai. Ficou difícil assim. Então a gente encerra aqui a entrevista com ela, que é a musa, a bailarina, a cantora. É isso aí. E a gente deseja sorte pra senhora em toda a sua carreira, sua família. Ok? Muito obrigada, Danilo. Obrigada pelo carinho. E sempre que você quiser pode me chamar, que eu vou estar participando do seu programa, pra contar as novidades. E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos